Qual é o superpoder da sua mãe? A minha tem o poder da adivinhação. Poder de visão raio-x. Achar as coisas exatamente onde eu procurei e não achei. O poder da previsão. Ela sabe quando tem que levar o casaco. A minha tem o poder de ser três em um. Mãe, mulher e uma profissional incrível. Ela chega do trabalho e ainda faz aquela comidinha especial. A minha mãe, ela tem o poder de dar aquele abraço, sabe? Parece que resolve o mundo. A minha tem o poder de mostrar o lado bom das coisas. O poder de ser uma superavó para minhas filhas. O poder de me ensinar a respeitar a todos. Beijo. A minha mãe tem o poder de macalmar mesmo estando longe. Todas as mães têm o superpoder de transformar vidas. Uma homenagem a todas as supermães, clientes e colaboradoras que fazem parte das nossas vidas. A minha mãe tem o poder de ser uma profissional incrível. A minha mãe tem o poder de ser uma profissional incrível. A minha mãe tem o poder de ser uma profissional incrível. A minha mãe tem o poder de ser uma profissional incrível. A minha mãe tem o poder de ser uma profissional incrível. A minha mãe tem o poder de ser uma profissional incrível.